Os melhores vídeos sobre filmes 5 coisas que acontecem no cinema 1. Gente fazendo barulho Esse é aquele filme do vampiro viadinho Tem como fazer silêncio porra Me desculpe senhor, vou fazer mais silêncio 2. Truque da pipoca Ei Jessica, pega uma pipoquinha Hum, tô morrendo de fo... 3. Celular Ah, quem é? Olá, aqui é o Bom Senso Desliga o celular filho da puta 4. Crianças 5. 3D Meu Deus, esse 3D é demais É como se essa baleia gordo e nojenta tivesse bem na minha frente Lixo 5 coisas que vão acontecer em King Kong vs Godzilla 1 Kong Você invadiu a minha vila no Coin Master Vou te matar 2 3 Oh, 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 oh O tamanho médio de um pênis ereto de um gorila é de 3 centímetros 4 4 Infelizmente o nome Kong vs Godzilla já foi registrado Vocês vão ter que ver outro nome para a empresa de clipes de funk 5 Vamos, acabe logo comigo Mas... por quê? Por quê? Por quê? Porque eu te amo Precisamos ter uma conversinha com você com o Godzilla 5 filmes que poderiam ter acabado mais rápido 1 Annabelle Temos aqui, então, a boneca chamada Annabelle É um presente perfeito para sua filha Mas credo, essa boneca medonha Eu não vou traumatizar minha filha, não Vou levar essa Barbie feminista aqui mesmo Bonito 2 Toy Story Andy Nós podemos falar e se mexer Resolvemos te contar, afinal Somos melhores amigos 3 Sexto sentido Quero te contar o meu segredo Ok Eu vejo pessoas mortas Nos seus sonhos? Não, tipo agora Tu tá morto e eu tô te vendo 4 Titanic Capitão, tem um iceberg gigante na frente Ufa, ainda bem que você avisou 5 Jumanji Uau, olha que jogo maneiro que eu achei Vamos jogar ele? Cala a boca Eu acabei de ganhar meu Playstation 5 Andy Olha a boneca nova que a mãe me deu 5 coisas que deveriam ter acontecido em Cinderela 1 O que você está fazendo, garota? Ah, eu estou conversando com o passarinho e com a lagarta 2 Valem para casa Eu quero ver tudo brilhando Eu tenho cara de sua empregada, queridinha? Tem sim Ah, bom 3 Você esqueceu seu sapato 4 Uau, uma fada madrinha Eu vim te ajudar, jovem Vai estudar e trabalhar que príncipe encantado não existe 5 Oh, príncipe Você tem que escolher uma noiva neste baile Oh, tá maluco? Casar? Eu sou príncipe Está chovendo cremosa para cima de mim Todas querem experimentar a piroca real Oh, olha ali Já comi Já comi Já comi também Já comi Já comi também Essa aí Estou comendo 5 coisas que deveriam ter acontecido em Chapeuzinho Vermelho 1 Aqui, filha Pega essa cesta e leva pra sua vovó Ah, que saco, mãe Por que não chamam um moto-taxi Um happy Um iFooge Um Uber Tu me obedece, ingrata cacete 2 E bota a mão no joelho Oi, Chapeuzinho Qual é, mané? Tu fez meu pão cair no chão, tu tá maluco? Eita Desculpa, foi sem querer Sem querer o quê? Agora meu pão tá cheio de micobre Tu vai fazer o quê? Tu vai reparar isso como? Nossa, eu já pedi descul... Pode passar a carteira aí, maluco Senão tu vai ficar cheio de buraco, tá ligado? 3 Ah Eu vim te comer Nossa, você é bem diferente das fotos do Tinder Vem cá, meu peludão Ai, espera só que você vai ver o que eu consigo fazer sem deitadura 4 De pijama, essas horas? Nossa, você tá horrível, toda peluda, que isso? Ah, mas também não precisa ofender, né? Pô, eu venho aqui sem avisar Eu ia me depilar e me arrumar pra quê? Eu tô de quarentena, trabalho em home office Faço hololining Eu tô de quarentena, eu tô de quarentena Eu tô de quarentena, ninguém me vê 5 Olha, um lobo Isso é muito perigoso Melhor matá-lo Assim, ele não machucará ninguém Meu Deus, você matou um lobo? Sim, ele poderia ser perigoso Podia morder alguém Você não sabe que os lobos estão em extinção, não? Esse era o último da espécie dele Seu assassino Pega a bolinha, vai 5 pessoas que provavelmente você iria odiar ver como Batman 1 Lula Segura isso aqui pra mim, companheiro Robin 2 Alexandre Frota Onde está o Coringa? Não importa o que você faça, eu não vou contar 3 Ronaldo Ah, que bom que você chegou Nós temos um problema O Coringa colocou uma bomba no hospital e disse que vai... E no estádio? O quê? No estádio, colocaram uma bomba Não, mas o que isso tem a ver? Eu não... Batman? Batman? 4 Deus Passa a grana pra cá! Você está bem, cidadão Ah, obrigado Batman Eu estou bem sim Você me só... Ei, espera aí Você não é o Batman O Batman não mata O Batman do Antigo Testamento mata 5 Anderson Silva Quem é você? O Batman Nos encontramos de novo Duas caras De novo 5 coisas que deveriam ter acontecido em Vingadores 2 1 Ei Thor, posso fazer uns testes com o Cetro antes de você levar ele de volta? Não 2 Ah, que droga Olha essa boca, Stark Ai, está irritadinho Ui, não pode falar um palavrãozinho Foi criado com leite com pera, só pode Ha, ha Ha, ha Hulk esmaga Olha aqui, seus merdinhas Se não pararem de me sacanear, eu vou comer o cu de vocês Até sair sangue, seus filhos da puta Pior Eu vou arrancar o coração de vocês pelo cu E fazer vocês engolirem eles de fa... 3 Olha, Natasha Melhor a gente não fazer amor É muito provável que eu me transforme em Hulk Hum, acho que podemos correr esse risco Hum 4 Finalmente vou ter o corpo que tanto sonhei 5 Você não me viu chegando, Rubinho? Acho melhor eu resolver isso pessoalmente Hum